Oi pessoal, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo da série do CE Ensina que a gente está fazendo para ajudar vocês ingressantes nesse começo da vida universitária na Poli e a gente vai falar um pouco sobre o Jupyter Web que é essa plataforma que vocês estão vendo aqui no endereço usp.digital.us.br barra Jupyter Web que vocês podem usar principalmente para gerenciar a matrícula de vocês verificar a grade horária, pedir o seu busp e enviar seus dados para a SP Trans para pedir o bilhete único para ter direito a gratuidade ou meia no transporte público de São Paulo você deve conhecer o Jupyter já por ter feito a matrícula de ingressante a matrícula virtual aqui nessa aba você também pode verificar aqui o seu calendário escolar de 2020 para se programar durante o ano inteiro ver os feriados, os dias eletivos, etc e buscar por disciplinas você vem aqui, coloca o código da disciplina ou parte do nome busca e encontra informações sobre a disciplina ou caso queira buscar também sobre as turmas que irão encontrar a disciplina nesse semestre vale ressaltar também que o nome de cada matéria a matéria é composto por três letras que indicam aquele instituto ou o departamento que aplica a matéria e os números depois que indicam a matéria em si por exemplo, a matéria MATE indica o departamento de matemática e os códigos 2453, por exemplo, indica a matéria de cálculo 1 enquanto o código MATE 3457 indica a matéria de tiado de alinear 1 MATE o instituto de matemática 3457 ou 2453 é o código da matéria lá dentro acontece com matérias do departamento da Poli, por exemplo, também esse semestre vocês vão ter o PMT 3100 que é a matéria de fundamentos da ciência e engenharia materiais e também vão ter PMT 3131 que é ciências materiais aplicadas na engenharia elétrica isso também acontece nas matérias elétricas por exemplo, para os ingressantes de engenharia de computação o departamento da Poli, Poli Computação e Sistemas, o PCS oferece a introdução à engenharia de computação PCS, o departamento, 3100, o código da disciplina os departamentos da Poli são o PCS, computação o PEA, Poli, Energia e Automação o PTC, Telecomunicações e Controle e o PSI, Poli, Sistemas e Eletrônicos esses são os departamentos da elétrica as matérias principais do curso de vocês mas também vamos ter o MATE, que é o departamento de matemática as matérias iniciadas em 432, que são as matérias da física elas não obedecem a regra da letra, mas 432 é física também vocês vão ter nesse primeiro semestre o PMT, que é Poli Materiais e o PCC, que é Poli Construção Civil por enquanto são essas matérias que vocês vão ter mas todas obedecem essa mesma lógica os primeiros dígitos indicam o departamento e os últimos indicam a matéria em si entrando na parte restrita do Júpiter você digita aqui seu usuário, seu número USP e essa senha única que você criou clique em entrar então você tem acesso a parte restrita do Júpiter você pode verificar sua matrícula algumas coisas são mais importantes para o final do semestre então eu falarei rápido sobre elas você pode verificar aqui sua matrícula fazer matrícula em novas matérias, optativas, eletivas uma coisa importante para agora é a sua grade horária você vem aqui e clica em buscar e você pode ver as matérias que você vai cursar horários, dias em que você vai cursá-las o histórico escolar é algo relevante só para o final do semestre também nele vai aparecer, você clica em buscar caso queira ver a classificação, a versão em inglês ou a autodidicação caso seja um documento necessário para alguma coisa você pode ir buscar e verificar seu rendimento acadêmico suas notas, frequência, média, etc. também aqui você pode ver seus acompanhamentos e ver a sua evolução no curso vem aqui em buscar e aqui vão aparecer as matérias que você vai ter até o sexto período no caso do terceiro ano, que é quando se encerra o ciclo básico na engenharia elétrica onde você está atualmente matriculado você pode ver as matérias que você vai estudar e ver todo o programa além disso, seguindo pelos acompanhamentos, tem seu rendimento acadêmico também vai aparecer para o final do semestre com as disciplinas que você cursou, os créditos que você cursou e as suas médias ponderadas ao longo do tempo das semestres que você cursou seguindo pelos acompanhamentos, temos aqui o seu perfil de eficiências o questionário caso queira preencher os seus benefícios de bolsas, caso tenha algum dados pessoais para alteração, consultas pessoais endereço, telefone e conta bancária para serem alterados e a parte mais importante para vocês agora o bilhete único da SP Trans vocês podem vir aqui e solicitar o envio de dados a SP Trans do bilhete único para você ter acesso a meia ou gratuidade no transporte público de São Paulo também falando de transporte, temos aqui a próxima aba que é do cartão USP onde você pode solicitar o seu bilhete único da USP o seu USP e vale ressaltar que ele não é o bilhete único de estudante da SP Trans ou seja, ele não te garante meia ou a gratuidade no transporte público de São Paulo apenas nos ônibus circulares da USP 8012, 8022 e 8032 os circulares 1, 2 e 3 a próxima aba importante é a parte de emissão de documentos onde caso seja requerido por algum banco ou qualquer instituição externa, por exemplo você pode vir aqui e requisitar o documento de atestado de aluno matrícula, participação em programas de bolsas, abertura de conta bancária qualquer documento seja preciso você pode clicar aqui e gerar o documento se você quiser baixar em PDF, é só marcar essa opção a próxima opção, que é a parte de opções de curso, não é muito relevante para vocês no momento a parte de estágio também não, é onde você vai poder gerenciar no futuro seus estágios, sua licitação de estágio, transporte, etc assim como a parte de bolsa, onde você pode gerenciar sua bolsa você pode se inscrever em algum programa de bolsas, etc basta ler o edital de cada uma e ver se você se enquadra em alguma na próxima aba você pode ler um pouco sobre o programa USPI Friends clicando aqui que é algo focado no intercâmbio, alunos intercambistas para auxílio deles e também, por último, o requerimento também não é muito importante para vocês agora um requerimento é uma matrícula em situação extraordinária com uma turma cheia, por exemplo vocês podem vir aqui e pedir um requerimento da matéria no final do semestre isso vai ser um pouco mais claro no geral, esse é um resumo rápido sobre a plataforma JupyterWeb qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente do CE que vamos estar sempre dispostos de te ajudar é isso, muito obrigado e sejam bem-vindos